Fala, rapaziada! Tamo junto pra mais um vídeo! Bom, pedi pra você deixar o seu like, deixar o seu comentário com a sua opinião, obviamente. Se inscrever aí na TV OV Verde também, caso você não seja inscrito, tá bom? A gente vai fazer uma live, um apanhado geral aí das últimas notícias do Palmeiras e, obviamente, a gente conta com a presença de todos aí por volta das nove, nove e meia. Beleza? Bom, vamos pro assunto do vídeo, que é Hendrick. Alguns dias atrás, foi divulgado um valor de 72 milhões pela venda do Hendrick pro Real Madrid, o que deixou a torcida bem animada, né? Um valor, acho que, bem plausível, né? Cobre a multa e também cobre as taxas que existem na Espanha. Então, seria um valor bastante interessante por um jogador que ainda não é realidade, né? Por mais que seja uma promessa muito boa e por mais que daqui a um tempo ele possa valer muito mais do que isso, hoje ele ainda é uma promessa. Então, acho que todo mundo concordou que aquele era um valor bastante interessante pro Palmeiras, né? O que acontece é que hoje o jornal OAS da Espanha divulgou uma realidade um pouco diferente, de que seriam 35 milhões de euros que o Palmeiras receberia e os outros 25 mediante a metas que o Hendrick precisaria cumprir. Como ser o Golden Boy, o melhor jogador jovem da Europa, cumprir determinado número de jogos, fazer determinado número de gols, conquistar título pelo Real Madrid e aí o Palmeiras receberia outros 25 milhões como compensação por essas metas atingidas. Isso deixou a torcida bastante preocupada porque aí já passa de um bom negócio para um péssimo negócio. Haja visto o interesse que o Hendrick começa a despertar na Europa em relação a outros times também, como PSG, Chelsea, Barcelona, candidatos, não faltam para o Palmeiras aceitar uma proposta dessa, né? Então, justamente por esse cenário que eu duvido que essa notícia seja verdadeira. É claro que assim, o Palmeiras não tem feito bons negócios na sua base. Na verdade, o Palmeiras nunca foi um grande vendedor, como também nunca foi um grande revelador. Isso tudo é muito novo para o Palmeiras. Mas uma reclamação justa da torcida, acho que é justamente essa, né? De que o Palmeiras vende mal os seus jovens da base. Agora, eu duvido que o Palmeiras faria um negócio desse, porque você tem uma multa de 60 milhões de euros para um jogador, que é até considerado baixo para os padrões europeus. Quando você converte a moeda, é uma baita grana. Mas para um time europeu, 60 milhões de euros é tanta coisa assim, pelo que o Henrique promete? Não, não é. Apesar de ser uma promessa, não é. Então, seria uma loucura muito grande pegar 35 milhões e o resto ser condicionado a fatores que não estão nem nas mãos do Palmeiras e nem do jogador. Quer dizer, como é que você pode exigir que ele cumpra determinado número de jogos se ele não jogar? Que ele faça determinado número de gols se ele não jogar? Que ele seja o melhor jovem da Europa se ele não jogar? Que ele ganhe título com o Real Madrid? Que ele pode ser tudo isso. Ele pode ser o melhor da Europa, o artilheiro, o cara com mais presenças em campo. Se o Real Madrid não ganhar, pronto, não cumpriu, não vai receber o resto e fica por 35 milhões de euros. Isso é uma loucura muito grande, né? A gente tem que tomar cuidado com essas notícias, porque assim como existem os Nicolas, o Lance, o Bola VIP aqui no Brasil, fora do Brasil também existem muitos sites e jornalistas especulativos aí. Eu prefiro acreditar lá no Romano, lá o jornalista, que é sempre muito bem informado, que traz as notícias que sempre estão mais próximas da realidade, próximas de se concretizar, do que essas notícias que, cara, são surreais até mesmo para os padrões em que a diretoria do Palmeiras às vezes opera, né? Então não dá para levar a sério uma notícia dessa. Agora, o problema é que quando surge um negócio desse, as páginas começam a compartilhar, algumas para gerar hype, outras para falar, cara, olha isso aqui, não sei, está estranho. O problema é que a galera lê e muitas vezes já saem comentando em cima, malhando a diretoria, malhando aí o Palmeiras, sem que seja uma verdade. Da mesma forma que assim, vamos pensar no Paulinho, por exemplo, que agora o Atlético contratou. Eu vi muita gente criticando o Palmeiras por não ter contratado o Paulinho, e eu até acho que seria uma contratação válida. Mas a gente não sabe se o jogador interessou em algum momento ao Palmeiras. O que a gente tem são rumores, né? Então a gente tem que tratar com cuidado. Longe de estar defendendo a gestão, longe de estar defendendo a filosofia, já falei diversas vezes os pontos que eu acho falhos dentro dessa visão de futebol que o Palmeiras tem. Mas às vezes a gente acaba batendo muito por uma coisa que nem é verdade, como eu acredito que não é verdade essa notícia que saiu no ASA aí da Espanha, beleza? Então, quero saber a sua opinião, deixa aqui nos comentários. Tamo junto, um abraço, até a próxima e fui!